O Pato Futsal recebeu o Jaraguá pela quarta rodada da Liga. No primeiro minuto, Johnny tentou o chute, mas ela sobrou para os catarinenses. Contra-ataque, passe para Bruninho, que não deu chances para Ian, que tentava evitar o gol. 1 a 0 Jaraguá. Depois, novo ataque do Jaraguá, Ieka mandou entre as pernas de Johnny. 2 a 0 com 5 minutos de partida. O Pato tentou reagir e, com o apoio da torcida, que lotou o ginásio do Olivar Lavarda, foi para o ataque. O detalhe estava nas finalizações. Faltando 9 minutos, Malinha foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Pato. Malinha foi para a cobrança e descontou 2 a 1. Os minutos finais foram de pressão do Pato. O time ampliando chances, mas parando no goleiro Nicolas do Jaraguá. Na volta do intervalo, foi o Pato que roubou a bola logo no início. E nesse passe de Joy, Duduzinho empatou o jogo. 2 a 2 para a explosão do torcedor no Lavardão. E o Pato teve a chance para virar, mas parou em Nicolas. Porém, a noite não foi das melhores para o goleiro Johnny. Nesse lançamento, o goleiro do Pato segurou a bola, mas estava fora da área. Ele recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Aí o Jaraguá partiu para o ataque. Tinha 2 minutos para fazer o gol. O Pato conseguia segurar. Foi até o último segundo, mas não o suficiente. Neguinho perdeu a bola para Bruninho e o contra-ataque foi de 4 para 1. Bola para Juan, que mandou para o gol. 3 a 2 Jaraguá. Ainda tinha tempo no jogo e o Pato buscou o empate. Mas nesta jogada, já com o goleiro linha, o chute de Neguinho parou no goleiro. E de longe, Neném Ribeiro mandou o certeiro. 4 a 2 Jaraguá. Não tinha mais tempo. Final de jogo. Pato futsal 2, Jaraguá 4. O Jaraguá sobe aos 9 pontos, igualando o Pato na tabela de classificação. Já o Pato perde o 100% de aproveitamento na liga.